Diga aniversariante, meus parabéns, seu aniversário hoje, 62 anos de idade. É não. Deputado Eduardo Cunha, como é que está a campanha? Está bem, está bem, a candidatura está bem, está repercutindo bem, está se consolidando na base do plenário, tanto é que várias outras candidaturas se ensaiaram e nenhuma conseguiu ter consistência até agora, a única que tem consistência é a candidatura do Eduardo, até pela facilidade de ouvir e também pela relação direta que foi construída com o plenário. E a gente espera que seja assim, até o final. E o, além de nada, não ameaça, não? É uma candidatura do PT, não cabe a mim avaliar. Já foi presidente da casa, conheço muito bem a casa, mas ainda não conseguiu consolidar-se como uma candidatura viável. Deputado, estão falando o seu nome para prefeito do Calcaia em 2016, o senhor trabalha nesse sentido? Ainda está longe, eu acho que a Calcaia é um belo município, tem um potencial fantástico, já já vai ser o maior município na produção econômica do estado do Ceará, e esses investimentos, essa riqueza que está indo para Calcaia tem que ser compartilhada com o povo calcaiense, não adianta ter grandes investimentos e o povo passando todas as dificuldades e todas as necessidades. E Calcaia tem grandes problemas para serem resolvidos, a falta d'água, a questão da mobilidade urbana, o crescimento desordenado que precisa ser reordenado, a questão do avanço da Praia do Icaraí, que você tanto questiona, que a gente entregou o projeto ao ministro da Integração e espera uma solução para o problema e precisa de uma cobrança política para isso. Então, eu acho que ainda vai ter um debate, eu sou contra a candidatura tirada de bolsa de colete, eu acho que a candidatura tem que nascer no seio da população da própria Calcaia e com o princípio básico da Calcaia para os calcaiense. Então, eu acho que esse é um processo que ainda vai ser construído e fiquei muito feliz no meu nome ter sido lembrado.